Música 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 Obrigado por assistir. Oh, ele é muito alto Oh, oho, ele está muito alto Oh, oho, ele está muito louco O, 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 o. Aqui está o R&D muito forte. Aqui está o R&D. O, 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 o. Aqui está o R&D muito forte. O, o, o. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?